O cara aqui, arruma o cara aí, arruma o cara, arruma o cara, arruma o cara, arruma o cara E parou, o cara tá chegando, o helicóptero, olha aqui o helicóptero É, eu, é o Chrome ao creme, vamos Olha o tanto de negada, não, sem mentira, olha o tanto de negada, velho Só cuidar, só cuidar na hora de trocar de nós, tirando os caras, não, fica sem faca na mão, fica sem faca na mão, vai parar e a gente vai ser preso do mesmo jeito, mas a gente reage vai ser Vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui, olha Deixa a arma, deixa a arma, deixa a arma Ih, que porra Ih, que porra Meu Deus Entra no bagulho, entra no bagulho, galera Passou direto, passou direto, passou direto Vai Vou roubar, vou roubar, pode ir? Roubei Ó, eles vão entrar aqui dentro Eles vão entrar aqui dentro, tenho certeza 2.000 anos 2.000 anos Vamos galera, peguei esse 10, vamos, 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 vamos Vamos galera Aí, consertei o pneu, vai, vai Eu consertei o pneu galera, vamos logo Vamos galera Ô galera, galera, me escuta Caraca, vai tomar, vai Ô, pera aí, todo mundo dá um salve aí que eu tô gravando pro canal Ô, vai tomar É, caraca, vai tomar Ô, vai, vai, pode ajudar, ô, mancada velho, vai tomar banho Ah não velho Vai, vai, vai É, esse daí estragou, esse daí estragou, vamos Que que é isso galera Virou massaqueira Virou massaque Para de xingar, deixa eu gravar Beleza, massacre aqui na igreja, sabe Que que é isso cara? Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus E se pode chamar de pai Eu andar ao seu lado Desde o ventre da minha mãe Eu não entendi o que ele falou É mesmo, é? Ô galera, falando rapidão ainda Quando o server ainda tá aqui Esse foi o vídeo, muito obrigado por todos que assistiram Deus abençoe a sua vida É nóis Falou E fui Tchau Tchau It ain't over till I say so